Prazer estar fazendo esse podcast aqui para você. Podcast dinheiro na mesa, né? Por que começar? Por que dinheiro na mesa? O que tem a ver dinheiro na mesa com vendas para o governo? Cara, quando a gente pensa em vender para o governo, não sei se você sabe, mas o governo é o maior comprador que existe no país. O governo, todos os anos, ele gasta mais de 100 bilhões de reais comprando todos os tipos de produto e contratando todos os tipos de serviço. Só que o mercado de vendas para o governo, ele tem uma característica muito peculiar. É um mercado que lá atrás, muitas empresas, ainda hoje, muitos empresários acreditam que é um mercado que só deve, só a grande empresa vende para o governo. Só que isso não é verdade. E as empresas, o pequeno empresário, o microempreendedor individual, que poderia estar participando desse mercado, não está participando. Só pra você ter uma ideia, no Brasil nós temos mais de 19 milhões de empresas. 19 milhões de empresas, nós temos menos de 200 mil atuando nesse mercado. E todos os dias sobram muitas oportunidades, muito dinheiro que realmente sobra na mesa. O autônomo consegue? Sem sombra de dúvidas. Como que o autônomo consegue? Explica, cara. O autônomo, quando a gente pensa no mercado de vendas para o governo, ele tem... O autônomo é aquela pessoa que ela vende o serviço dela, né? Exatamente. Ela sabe consertar um encanamento e ela faz um serviço. Piscineiro, jardineiro, costureira, dentista. Então, o que acontece? Se não é autônomo. Autônomo. Tem oportunidades que são... Cara, é a cara do autônomo ali. E a empresa pode participar? Pode. O autônomo pode participar? Pode também. Então, o autônomo pode prestar o serviço dele para o governo. Basicamente, ele tem que ver quem necessitaria do serviço e quando o órgão anunciar, ele vai lá e participa. Sem problema nenhum. Não tem autônomo ou... Ah, eu sou pessoa física também, posso participar? Sem problema nenhum. Não precisa ter empresa. Todo o cadastro da participação, ele vai fazer com o CPF dele. Dá para ir com pessoa física também? Dá para ir com pessoa física. Então, o autônomo, ele não precisa, no caso, nem abrir uma mesa. Se ele quiser abrir uma mesa, ele abre. Mas se ele quiser com pessoa física, ele vai também. Sem problema nenhum. Me fala uma coisa. O cara, ele tem habilidade, vamos supor que eu tenho habilidade de consertar cano. Nasci para consertar cano. Eu entendo tudo de cano, de vedação, encanamento stigre, aquela coisa toda, qualidade. E aí eu falo, beleza, eu autônomo, quero vender para o governo, Rodolfo. Existe uma licitação para manutenção de encanamento, serviços de manutenção predial, serviços de manutenção de encanamento. Vamos supor que eu também saio. Eu tenho um amigo que sabe pintar parede, que ele faz o trabalho de autônomo de pintor. Existe uma licitação que fala, olha, serviço de manutenção de prédio, que inclua encanamento, pintura, reforma. Existe isso. Eu vou te responder com uma pergunta. Me fala a verdade, não é para ficar me enganando aqui não. Eu vou te responder com uma pergunta. Eu vou pegar um exemplo do ar-condicionado. Ar-condicionado, beleza. Beleza. O cara foi lá, comprou o ar-condicionado. Vamos supor que tu comprou o ar-condicionado para a tua casa. Tu vai instalar? Não, não sei instalar. Não sabe instalar. Tenho medo de levar choque. Mas tu vai fazer a manutenção? Não. E agora imagina o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Banco do Brasil tem ar-condicionado? Não, calma aí. Banco do Brasil, uma agência... Uma agência do Banco do Brasil. Tem 50 milhões de agências no Brasil. Imagina só uma. Então imagina o Banco do Brasil. Tu chegou lá na agência do Banco do Brasil. Tu olhou para o teto e vai ver o quê? Ar-condicionado. O ar-condicionado. O ar-condicionado vai precisar de manutenção? Vai. Se fugir o gás, vai ter que fazer o quê? Repol gás. Então assim, quando a gente pensa nessa parte de serviço, tu comprou o produto, vai ter que ter manutenção. O carro vai ter que ter manutenção. O órgão fez um jardim, vai precisar de manutenção. O órgão comprou toga, vai precisar ali às vezes, eu vou fazer uma costura, eu vou fazer uma toga nova. Então pensou em produtos? Pensa na parte de serviço. Então o serviço vai ter demanda e o autônomo pode ir lá e vender. Então, eu vi que o SESI está fazendo a carreta do dentista. Então ele vai comprar ali a estrutura para fazer a carreta, com as cadeiras e tudo mais. Estou falando isso porque eu vi recentemente que vai ter isso. E ele vai precisar do dentista. Não adianta ter a carreta se não tem o prestador de serviço ali. Então ele vai contratar dentistas. E o dentista, um exemplo, pode ir lá e vender o seu serviço, participar com o autônomo para participar dessa licitação. Se tu me falar que tem licitação para limpeza de fossa, meu amigo, eu não acredito não. Cara, pensa comigo. Os órgãos públicos, vamos pensar aqui. Uma escola, ela não tem lá banheiro? Tem banheiro? Ela tem lá cozinha? Tem. Vai para onde isso? Vai para uma fossa. Então essa fossa enche, como na casa de todo mundo, a fossa enche, então tem que ter a manutenção da fossa, tem que ter a limpa fossa, tem que ser feita a manutenção. Tudo é licitado. E fossa costuma dar muita barata. Dedetização. Dedetização também? Mercado gigantesco. Agora pensa. Todo mundo contrata, né? Todo mundo contrata. Então vamos além. Todo prédio precisa de quê? Pode pegar fogo, vai precisar de quê? Seguro. O que mais? Extintor de incêndio. Extintor de incêndio, o que mais? Mangueira de extintor de incêndio. Mangueira, o que mais? O pessoal do bombeiro, chamar o bombeiro. Brigadista, né? Então foi num órgão público, imaginou qualquer coisa de um órgão público, alguém está vendendo. Então não só produto, serviço também. Serviço também. Serviço de autônomo também. Também. E se o autônomo quiser pegar e... Não, eu de autônomo agora quero virar empresário. Ele pode abrir um MEI também? Pode abrir um MEI, pode abrir uma MEI, pode abrir qualquer porte de empresa. A empresa que fizer sentido para ele. Mas pode abrir um MEI? Sem problema nenhum. Por que o MEI? Porque o MEI é o jeito mais rápido para você abrir um negócio. Você vai na internet, ele tem seus dados, CPF, RG, tá pronto, sai com a empresa aberta. Só para resumir então, a gente finalizar esse episódio aqui do nosso podcast. Qual o tom consegue? Quem quer ganhar dinheiro consegue. Exatamente. Sem desculpa. Basta ter conhecimento. Exatamente. Sem precisar de nada. Incrível. Vende qualquer coisa. O governo compra de tudo. E esse é um ponto muito legal. Você vai vender o quê? Ah, não tem o produto. O que eu vou vender? Vende o que o governo quer comprar. Só isso. Entendi. Então, só ele não ter desculpa que consegue. Exatamente. Perfeito. Por isso que o dinheiro está na mesa. É só ir lá pegar. Pode mandar pergunta também lá no Instagram. O Alvaro, a gente está sempre olhando lá no Instagram. Pode mandar por e-mail também. E a gente vai fazer um evento para justamente ensinar todo esse passo a passo. Ah, qualquer pessoa consegue, mas como que eu faço? Por onde que eu começo? Então, a gente vai fazer um evento aqui na descrição do vídeo. Tem o link para você participar desse evento. Nesse evento, a gente vai ensinar o passo a passo de como que você começa a vender para o governo. Todo o passo a passo, como que funciona, quem pode participar, quem vai para a assessoria, quem vai para a própria empresa. Todo esse passo a passo, a gente vai ensinar nesse evento. É um evento gratuito, basta você se inscrever. Beleza? O link está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou aqui do nosso podcast, não esquece de curtir o vídeo e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum episódio do podcast e acompanhar todo o conteúdo que eu publico aqui no meu canal. E se inscreve aqui no canal.